Valtteri Bottas liderou a primeira sessão de treinos livres em Portugal e nós vamos falar aqui rapidamente o que aconteceu. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1 seja bem-vindo a mais um vídeo eu sou Matheus Pucci e temos aquele vídeozinho rápido pós treino para você saber mais ou menos o que aconteceu. Os pilotos focaram bastante em testes com pneus duros e também com os macios deixando os médios um pouquinho de lado. Em praticamente todo momento da sessão nós tivemos os pilotos com os pneus duros ali cerca de 16 17 pilotos com os duros e aos poucos eles foram mudando para os macios mais para o final da sessão. Como sempre falamos os treinos livres eles não são conclusivos mas podem ser indicativos e nós temos aí uma Mercedes liderando a sessão com Valtteri Bottas que fez a sua volta de macios já mais para o final da sessão e seguido dele temos aí as duas Red Bulls que também devem vir forte apesar que o Verstappen estava reclamando bastante dos pneus macios então vamos ver como isso vai acabar saindo para Red Bull ao longo do final de semana principalmente no Qualy que é um momento onde eles devem usar o macio com o seu maior potencial. Leclerc mais uma vez colocando a Ferrari ali em cima seguido de Hamilton, Gasly, Russell, Norris, Sainz, Ocon, Stroll, Ricardo, Tsunoda, Alonso, Raikkonen, Vettel, Eilat, Schumacher, Latifi e Mazepin. O Alonso é o único piloto que a melhor volta dele foi de duros. Isso é curioso quando ele estava andando de macios ele realmente estava bem mais lento do que o Ocon e isso é um tanto quanto interessante. Nós não sabemos se foi algum problema efetivamente desse carro da Alpine para se encaixar com os macios ou se foi uma situação de teste de configuração e isso claro vai ficar para a gente descobrir ao longo do final de semana. Lembrando que foi uma sessão até bem tranquila algumas poucas escapadas nada muito demais então nós teremos a segunda sessão em breve. Já quero lembrá-los que mais tarde teremos vídeo lá no Ressac F1 Express com notícias interessantes para vocês do mundo da Fórmula 1 e vamos acompanhar esse final de semana de grande prêmio juntos e também muito provavelmente eu vou confirmar para vocês nas redes sociais estarei amanhã de manhã durante o Qualy ao vivo lá no High Speed TV conversando sobre o Qualy durante a qualificação para você então quiser acompanhar a gente comentando é só entrar lá. Um grande abraço, valeu e falou!